A bebê Luluca está de volta aqui! Luluca, é verdade que você mudou agora? Você é uma bebezinha diferente? Eu sou uma bebê diferente! Nossa, o que será que é esse motor... Esse óleo aqui de motor de carro, hein? Peraí, Luluca, deixa eu te encontrar primeiro! Papai! Ah não, você é minha mãe, né? Eu sou mamãe! 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 Onde você está? Ah, que eu estou tomando o óleo do motor do carro! Você está tomando o óleo do motor do carro? Não, o óleo do motor! Ih, tem um amor aqui! O óleo do motorzinho! Que delícia! Ai, meu Deus! Olha o que você está fazendo comigo, mãe! Não, menina, me está indo! O que está acontecendo? Ai, não! Você comeu o negócio que você não podia recar! Ai, me dá uma coisa para comer rápido! Antes que eu morra, intoxicada! Me dá comida para eu ficar saudável! Não, não dá comida! Na cozinha! Vem, vá, filha! Ajuda a mamãe! Mãe! Mãe! Eu estou verde! Será que eu estou virando uma ET? Vem cá, filha! Não! Você fechou a porta na minha cara, mãe! Ai, meu Deus! Menina, desculpa! O que será que é isso daqui? É uma bebida do papai! Bebida do papai! Não, menina! Ai, mãe! Eu não dou conta! Ai, mãe! Olha o que aconteceu comigo! Vem cá, criaturinha! Vamos lá! Vamos na cozinha que eu vou te dar alguma coisa! Eu já renasci! Tá bom? Ai, menina! Você aconteceu comigo! Eu também estou verde! Aonde que você... Vem cá, criança! Oi! Hum, e essa velhinha? O que será que é isso? Não, não, não! Vem cá! Ya! E se eu... E se eu colocar o meu dedo na tomada? Pessoal, não façam isso na vida real! Pelo amor de Deus! Esse é o jogo! Hum, hein? O que será que acontece? Mas cadê você? Vem aqui! Ô, criança, gente! Vem aqui! Vem aqui, mãe! Ai, meu Deus! Ele pegou o martelo de volta! Pá! Não! O meu martelo! Olha só! Eu estou deitada aqui, mas eu estou vendo tudo o que você está fazendo! Tudo na porta! Tá bom, mamãe! Sabe o que eu vou fazer agora? Que você está perdido, sabia? Eu estou! Eu estou com medo! Não, não! Eu estou indo lá na cozinha para ver se tem alguma coisa para mim! Ih, que abração que você tem! Vamos comer, criança! Hum, e esse daqui, ó! Aqui, ó! O que será que é? Ó! Para, criança! Vem cá! Tô! Tchou! Ih! Ah! Eu fechei o forno! Eu estou fechando o forno! Vem aqui! Não! 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 Fecha o forno! Não! Fecha de novo! Fecha! Fecha de novo! Meu Deus do céu! O que eu estou fazendo? Eu foda, né? Ah! Ai, meu Deus! Olha o que aconteceu comigo! Vem cá, menina! Não consigo nem pegar! Agora eu já saí daí, sabia? Sério? Mas eu estou te vendo lá, todo nada! Mas eu já saí de lá! Gente, eu não posso ser mãe! Eu sou uma péssima mãe! Ah! Não! Não! Eu estou aqui, viu? Vem, vamos jogar a bola! Não, eu não quero! Não, eu não quero! Dá uma bola, criança! Não quero! Sabe o que eu vou fazer? Vou trocar a trombeta! Ó! Presta atenção! Escuta, escuta! Mãe, escuta! Escuta! Ó, ó! Eu vou tocar pra você ouvir, tá bom? Escuta! Tá bom? Não, tá escutando? Tá escutando? Você tirou de mim? Não, eu tirei sim! É um trombeta! Escuta! Ó, que bonita! Gostou, mamãe? Adorei! Vem jogar a bola, filhinha! Não quero, mamãe! Sabe o que eu vou fazer agora? Hã? Vou pegar um taco de beisebol! E sabe o que eu vou fazer? Peraí, eu vou fazer alguma coisa! Estou desmaiada, filha! Como assim? Você está tendo um ataque cardíaco! Eu estou toda torta! Não estou me escutando, Lu! Ih, uma filha! Não! Não faça isso! Por que ele não vai? Ah, vou... É a quê? Vou comer a filha, então! Não vai, né? Não, por quê? Você vai pra fora? Eu vou! Vou brincar um pouco aqui, né? Já que você não deixa eu fazer nada, mãe! Vamos brincar juntas no jardim! Vem! Não quero, não! Muito obrigada! Não quero! Olha! O que é isso, Luluca? Oi, cachorro! Não pode mexer no cachorro, não! Ai, olha para o cachorro! Vamos, cachorro! Não! Nossa, mamãe! Esse cachorro é bravo! Você não deixa eu fazer nada! Deixa eu ficar sem cachorro! Ai, você acabou! Ai, perdiu! O que aconteceu, gente? Eu ganhei! Mamis, então agora você será a bebê! Será que eu vou conseguir fazer as coisas, Lu? Você é muito rápida! Filha! Onde você está? Ai, eu estou aqui no jardim, papai e mamãe! Estou indo aí, filha! Espera um pouquinho! Onde você está? Que jardim, menina? Com que cor, senhor? Ai, meu Deus! Gente! Gente, como é que corre nesse jogo? Não corre? Oi, filho! Mas você é um bebê muito engraçado! Eu sou um bebê seio, né, papai? Para de fazer isso, criança! Para! Criança! Criança, para com isso! Para! Não! Não, não! Não pode! Não pode! Tão gostoso, papai! Olha só! Eu caio direito! Olha, papai! Não pode fechar o bolo! Não, não! Fecha! 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 Ai, meu Deus, papai caveira! Você é muito chato! Não, eu sou muito legal! Ó, vem aqui! Não pode! No forno! Não, mas que caveira chata é essa? Ó, vem aqui, filho! Filha! Ó, o que você tem que fazer? Você tem que comer! Vem, come! Meu Deus, papai! Você me bateu! Não bate nada! Tô dando comida pra você! Não pode! Fazer isso! Gente, eu nunca vou ganhar nada nesse jogo! Porque eu mal fico de pé! O que aconteceu com você, criança? Tô caída, papai! Vem aqui! Tá tudo bem! O jeito é que você... Vem cá! Não! Você não pode tomar nada na sua mãe! Não, mãe! Não, você não pode fazer isso com a sua mãe, criança! Não, tá dez, papai! Pera aí! Não, vem aqui! Não, criança! Você não pode... Uau! Meu Deus, papai! Não! Você não pode fazer... Ó! Toma água, papai! Não! Não! Não, criança! Você não pode fazer isso com o seu pai, capira! Não, papai! Vem aqui! Vem aqui! O que é isso? Come, come! Eu quero comer agora! Olha, tem ovo cru! Ai, meu Deus do céu! Vem aqui, criança! Ai, meu Deus do céu! Essa criança não tem limites! O que é isso aqui? Filha! O que você tá fazendo, criança? Ai, eu vou tomar isso aqui, né? Deve ser... Não, eu vou tomar aqui um pouquinho de energético! Porque só assim mesmo pra eu ter... Meu Deus! O que aconteceu com você? Calma! O que aconteceu? Calma, calma! Eu tenho uma vasca de ovo! Pronto! Tá tudo bem? Tá tudo bem? Criança! Ai, ovo cru! Não! Não! Você não gosta de comer ovo cru! Ai, é bom, papai! Pega do chão assim! Não! 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 Ai, criança! Meu Deus do céu! Não! Para com isso! Gente, eu não sei como cuidar dessa criança, meu Deus! Ai, como que... Ah, papai! Ó, filha! Vem aqui! Ai, meu Deus do céu! Nossa! Olha que legal! Quiseram uma... Não, foi! Quiseram uma... Ai, meu Deus do céu, gente! Como eu faço pra ter que cuidar desse creme? Vem aqui, vamos jogar a bola! Vamos jogar a bola! Esse vaso aqui é muito legal! Eu vou comer isso aqui pra ver se você para de comer! Tô comendo! Não! 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 Mas, ai, que coisa chato! Não pode nada! Não! Vamos comer! Não! Gente, essa criança dela tá pegando em perder nada! Olha! Não! Olha nada! Cheguei no banheiro, papai! Não! Não! Não vai entrar aqui! Não vai, não! Não vai, não! Ai, meu Deus do céu! Não! 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 A criança entrou na ventilação! Meu Deus! Não vai entrar aqui, papai! Não! 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 Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Vem aqui! Vem aqui! Ai, não! Eu vi a cadeira! Ai, meu Deus do céu! Tá tudo bem, filha! Filha! Mamãe caveira! Oi! Gente, dá surto na cara desse bebê! Mamãe caveira! Oi, filha! Você é muito feia! Nossa! Você não pode falar isso pra sua mãe! Isso é feia! Vem aqui que eu vou te limpar, filha! Vem aqui, deixa eu limpar você! Lá, 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 lá! Meu Deus! Meu Deus! Muito legal! Vem aqui, papai! Não! 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 O que que eu fiz? Meu Deus! Alguém está me chacalhando! Gente! Cadê essa criança? Não! 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 Ai, meu Deus! Eu preciso ver se eu tenho mais comida aqui! O que que é isso aqui? Ai, gente! Alguns dias de cera! O que mais? Eu tenho alguma coisa que... Vem aqui! Deixa eu lavar você, filha! Não! Gente, é o cabelo do braço da criança! Eu dei essa comida pra você comer! Ai, meu Deus! Papai! Mamãe! Quer dizer? Sei lá o que que é! Mas deixa eu sair! Eu quero visitar aquela sala! Achei tão bonita! Vem aqui, filha! Não pode fazer isso! Você é muito feio! Que bonita! Tá bom! Eu vou ficar aqui de olho em você, tá bom? Pra você não fazer nada! Tá bom! Tá bom? Ai, pegaram o taco de beisebol antes de... Gente, isso é muito triste! Eu posso ser pai, eu posso ser mãe! Olha! Não tem jeito! Eu sou nuvem demais, gente! Mamãe! Então vamos jogar online uma vez, então, mamãe? Play online! Isso! Aí você clica aqui! Então vai, mamãe! Você vai ser o quê? Aleatório! Você é aleatório também! Vai, mamãe! Play, 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 play! Tá comigo, mamãe? Tá comigo! Eu sou pai e você... Não, eu sou filha! Eu sou bebê! Você é bebê? Eu sou bebê! Você é o quê? Eu acho que eu sou pai! Você é, mamãe? Eu sou bebê! Nasci! Já vou começar... Nossa, eu tenho um pai tronco aqui, querendo! Já vou começar, gente? Já vou começar... Ai, ai! No forno, né? Meu Deus do céu, louca! Será que é assim eu ganho? Não! 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 Solta, pai tronco! Deixa eu ser feliz! Olha como eu sou bonitinho! Solte-me! Deixa eu entrar aqui! Agora, o que é? Faz contra filhos, é isso? Isso aí! Isso não! O bebê tem que ficar aqui! Gente, olha lá! Olha o que eu consegui fazer! Eu tô no forno, mamãe! Olha aqui! Eu tô no forno! Não, louca! Você, como pai, tem que me tirar daqui, né, mamãe? Tô indo! Tem um pai vindo aqui! Vou ficar aqui escondida, gente! Sou eu, esse pai cabeçado! Não! Não, 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 não! Você nunca vai me tirar daqui! Não! 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 Pode! Você é esse filhote aqui? Eu sou! Não! Não! Deixa eu ser feliz! Eu sou o bebê de quem for! Deixa eu ser feliz! Turn on! Já tá ligado! Dá, com licença! Isso! Fechou pra mim mesmo! Fechou pra mim! Ai, meu Deus! Não, não, não pode, mamãe! Não pode! Não! Fecha o forno! Tá desligado! Isso! Fecha! Tchau! Tchau, mamãe! Mami! Deixa eu ligado! Gente, olha como eles são! Olha como esses pais são! Ai, aqui é o forno! Isso! Tchau! Gente! Bye, bye! Eu não consigo pegar bebê, gente! Mami, você tem que pegar uma comida pra me tirar daqui! Você tem que pegar mais alguma comida saudável, entendeu? Ai, eu jogaram o outro! Ai, meu Deus! Gente, o que aconteceu? Ai, desisti de você, Luca! Mami, mas eu já morri! Gente, olha legal! Eu tô espetando! Ai, meu Deus! Isso aí, bebês! Vocês conseguem! Vocês conseguem! Olha lá, gente! Nossa, olha o que os bebês estão fazendo aqui, mami! Os bebês inundaram a casa! O pai tava torrando! Olha aqui, o bebê jogando gasolina! Tá todo lado, gente! Ai, mami, olha aqui! Eu tô do lado de fora da casa! Olha que visão bonita! Olha, olha! Gente, tem que abrir a casa pra poder sair a água! Gente do céu! Olha o que tá acontecendo! Deixa eu ser feliz aqui, gente! Quem vai ganhar? Bebê ou o pai? Quem você acha que vai ganhar, mami? Eu já fiz a minha parte aqui, já ganhei! Fecha a porta aqui, bebê! Isso, bebê! Olha lá, mami! Ah, sou eu aquela ali, mami! Olha ali! Meu Deus, Luca! Você tá sobrada! E os pais são quem vai ficar aqui na casa! Mami, você é o tronco, né? Não, Luca! Não? Não, eu sou o pai! Você é o verde? Eu sou... Não, mas eu sou igual o grêmio! Sou pai e cabeção! Meu Deus, gente! Os bebês tão ganhando! Isso, derruba os pais bebês! Vocês conseguem? Eu confio em vocês! Vai, time! Vai, time! Gente, eu achei muito legal! Foi muito divertido! Eu ri muito dos bebês, dos pais verdes, vermelhos! Muito engraçado! Parece divertidamente, né? Mami, de todas as cores diferentes! É verdade, é legal, né, Luca? Porque cada um pode ser de um jeito! E é assim na vida real! É assim mesmo, gente! Mas eu achei muito legal! Foi muito divertido! Deixem muito no like! Se vocês querem mais vídeos de Who's Your Daddy! E me ajudem, gente! Por favor, que eu sou muito ruim! Muitas dicas pra Tia Célia aqui nos comentários! Tchau, tchau! A gente ama vocês! Fui! Tchau, tchau!